Bom gente, pra começar aqui eu já tenho 300 gramas de chocolate derretido, esse chocolate meu é ao leite, mas quem preferir pode ser o meio amargo também, tá? Eu derreti ele no micro-ondas, tá gente, de 30 e 30 segundos, mas quem não tiver micro-ondas pode estar derretendo no banho-maria, tá? Aqui do lado eu já tenho alguns copinhos descartável, antes de começar a colocar, nós vamos pegar uma tesoura e corta só um pedacinho assim do copo, gente, ó, coisa mínima, tá? Vamos fazer isso com todos, pra poder facilitar depois na hora de retirar, tá gente? Ó, bem pouquinha coisa, ó. Agora é só começar a colocar o chocolate dentro do copo, coloca um pouco e vai fazendo isso daqui, ó, vai espalhando, pelo copo todo. Deixa eu colocar mais. Pode encher aí, tá? Pode colocar bastante que depois é só despejar de volta na vasilha, tá? Pra poder reaproveitar. Agora é só deixar escorrer. E reserva pra poder levar na geladeira, tá? Nós vamos fazer isso daqui com todos, tá? Bom, gente, já terminei de colocar o chocolate no copo, eu coloquei em quatro copinhos. Agora eu vou estar levando na geladeira pra ficar bem firminho e enquanto isso nós vamos pro próximo passo, tá? Em uma panela eu já coloquei uma caixinha de leite condensado, liga o fogo, abaixa, coloca 100 gramas de coco ralado. Eu tô colocando dois pacotinhos porque cada um meu tem 50 gramas, tá? E uma colher de margarina. Mistura tudo bem. Você vai misturar até formar um beijinho, tá? Tipo um brigadeiro. Só que não deixa ele ficar muito duro, tá, gente? Ó, gente, já tá desgrudando do fundo da panela, tá? Já tá bom. É só desligar. E deixar esfriar, tá? E os nossos copos de chocolate já ficaram bem firminhos, gente. Agora é só ir colocando o recheio. O recheio fica a critério de vocês, tá? Vocês podem estar intercalando. Pode fazer com mousse, com brigadeiro, com o que vocês acharem necessário, tá? Da preferência de vocês. Bom, gente, na verdade aqui o meu recheio deu pra fazer só três. Mas daí você pode estar fazendo mais recheio, tá? Dobrar a quantidade. Agora eu vou estar tampando com o chocolate aqui por cima. E agora é só levar de volta lá na geladeira até firmar e vocês verem que ficou bem firminho, tá? Uma meia horinha por aí, tá, gente? Pra poder ficar bem geladinho. Bom, gente, já ficou pronto. Já ficou bem firminho. Agora sabe essa ponta que a gente deixou aqui, ó? A gente vai tá tirando, vai tá puxando, tá? Ó que facilidade. Não tem segredo. Viram como é facinho de tirar, gente? Agora eu vou tá cortando um ao meio pra vocês tá vendo de pertinho. Olha que bonito que fica, gente. Bem de pertinho pra vocês, ó. Ó, gente, como que fica. E esse vai ser o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. 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 Obrigado.